Galerinha, acabamos de subir o bichão, tá no alto aqui hein, quadradão monstro Eita, pega força hein, Nicolas Puxa, 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 põe a lata no chão, puxa, puxa Aí ó Olha só o tamanho desse pipa, galerinha Cê é louco, galerinha, olha só o tamanho desse pipa Pancada é essa hein, Nicolas E esse galerinha, é o seguinte, esse pipa, nós vamos descarregar a linha nele Vamos arrebentar ele, vamos mandar mandadão hein, Nicolas Vamos mandar aleluia esse pipa hein, galerinha Acredite ou não, vamos descarregar a linha nele, vamos mandar mandadão Vamos arrebentar a linha hein, quem pegar é dele hein, galerinha Tem coragem, Nicolas? Eu tenho Tem? Aí o Nicolas falou que tem coragem Vamos preparar ele aqui agora já, ó Pancada, olha o tamanho desse pipa, galerinha Dá um naipe, acabou de chegar aqui ó O Nicolas acabou de puxar ele Vou fazer o seguinte, vou levar ele lá No fim do campo Eita, já tá querendo subir ó Segura pra mostrar pra galerinha, olha aí galerinha ó Não é fake esse vídeo, esse vídeo aqui é pancada, show de bola Ó, vamos colocar ele no alto Vamos arrebentar a linha e mandar mandadão Certo Nicolas? Tem coragem? Quem pegar é dele Olha o tamanho do pipa, galerinha O pipa é de quase um metro hein, Nicolas Certo? É, eu vi os meninos ali correndo ali Estão tudo indo pro lago Tá um calor hoje galerinha Pancada, um calorzão Pancada mesmo Olha o menininho Passou aqui Até ele falou É bom você soltar esse pipa aí com linha de nalho Vai arrebentar Você viu ele falando? Quando a gente... O que a gente quer é arrebentar É, então Mas ele não sabe galerinha Que a gente vai quebrar a linha de propósito Vamos mandar ele mandadão Ele vai até pensar que arrebentou a linha, né Nicolas? O menininho acabou de passar lá pro lago Então é isso aí Vou segurar ele pra você ali Quer dar o tchau? Adeus pro pipa já? Aí ó Adeus pipinha Essa aí galerinha É a última vez que a gente tá vendo ele, né Nicolas? É Vou levar ele ali agora O Nicolas já vai puxar Vai subir E vamos arrebentar essa linha, certo? Sim Vamos lá Então estica um pouquinho a linha Deixa eu segurar aqui ó Ó Eu vou segurar pro Nicolas, galerinha Vou levar ele até ali na frente Aí eu chego aqui perto de você A gente já vai mandar ele mandadão Tá Tem coragem mesmo? Então vamos lá Aí galerinha Olha o tamanho desse pipa, galerinha Tá pancada, hein? É um... Eu... Quando eu era mais jovem, galerinha Que eu soltava bastante pipa Eu costumava chamar esse pipa aqui de batatão Por que batatão? Porque as três varetas dele São todas do mesmo tamanho, galerinha Tanto a central Como as duas laterais Elas são todas do mesmo tamanho No caso desse pipa aqui As três varetas são tudo de 70 centímetros Então ela é um pipa batatão De 70 centímetros Esse pipa aqui Pancada Show de bola É um pipa que não precisa envergar Ele vai subir sem envergar mesmo Tá vendo que a vareta de cima aqui Ela tá bem reta Tá vendo? Dá pra ver aqui Tá bem reta Mas como o vento bate nele Ela dá aquela murchada Aí é onde fica O legal do pipa Pode vir mais pra frente Isso, olha lá Tô dando um comando ali pro Nicholas Vim um pouco mais pra frente, galerinha Que a gente já vai subir ele Pra ele pegar bastante altura e força A gente vai arrebentar a linha Será que vai muito longe? O galerinha ali não vai nem acreditar Quando vai ser o pipa mandado, hein? É isso aí Vamos preparar aqui agora Já tô levando pro Nicholas Aí, já tá bom, eu acho Certo? Vai lá Um, dois, três e Já Corre Subiu Subiu já, galerinha Olha Que nave no alto, hein, galerinha Que nave Faz ele pegar força Vem pra cá Olha só a altura que ele foi Isso, vem pra cá Olha lá Galerinha, já tá no alto Olha a altura que ele foi, galerinha Olha lá O Nicholas tá descarregando Já tá até parecendo que ele tá mandado já, né, Nicholas? Não deixa embaraçar, não Isso Olha lá Isso, boa Deixa ele pegar bastante altura Deixa ele pegar bastante altura Olha lá, galerinha Já tá no alto Rabiolou na preta Ficou bonito, hein? Dá pra ver, hein, galerinha? Dá pra ver, olha lá Tá bem longe ele, hein? Ó, pegou bastante altura Força Puxa um pouco Eu acho que se a gente arrebentar a linha aqui Ele vai ir muito longe Não vai dar nem pra galerinha ver ele mandado Põe a lata no chão Isso Tô vendo a linha esticada na sua mão Galerinha Dá um like como essa linha tá esticada na mão do Nicholas Ó o Nicholas puxando Olha só Ó Deixa eu pôr aqui, galerinha Ó, olha só Como ela tá esticadona, ó E pra tá lá Tá muito esticada, né, Nicholas? Muito esticada Isso Pode puxar um pouco Vamos deixar ele um pouco mais perto Já vamos arrebentar essa linha aí Aí o Nicholas já tá puxando, galerinha Deixei ele um pouco mais perto Pra ele não ir tão longe também, né? Pra ver se não ele vai sumir Ninguém vai nem pegar ele Nossa, tá muito alto Olha a altura que ele pegou Ô, ô Parece que tem uma mandadão agora, olha lá Olha aí, galera Dá pra ver direitinho, galerinha? Deixa eu aproximar ele um pouco mais aqui Olha lá Dei um zoom aqui pra galerinha ver ele, Nicholas Aí tá bom Eu acho que essa distância tá boa Tá? Acho que essa distância tá boa Galerinha, dá pra ver direitinho ele, ó Tá no alto Arrebenta, mas não solta Isso Segura aqui Vou segurar aqui, ó Eita, que força, Nicholas Galerinha, você não tá acreditando Não, aqui, ó Arrebenta pra baixo de onde eu tô segurando Isso Pode arrebentar aí Arrebentou Também Segura Isso, não solta Vou mostrar a ponta pra galerinha Galerinha, não na ponta aqui, ó Ó Aí, a ponta tá perto da cabeça do Nicholas aqui, ó Aí, segura na ponta aqui, Nicholas Pode soltar aí que ele não vai ir embora, não Segura na ponta Dá umas duas voltas na sua mão, essa ponta aqui Aqui na ponta, só pode soltar em cima Isso Dá umas voltas Aí Segura Segurou? Prontinho, galerinha Nicholas já tá posicionado Se preparando pra soltar Ó, vou dar mais Não vou correr pra ir, não Não Vai embora lá Já tô dando mais um lave Mostra a ponta pra galerinha É aqui Aí, galerinha, ó A ponta Certo, Nicholas? Então, olha lá, galerinha, ó O pipa tá ali Não cai não, pipa Não cai não Não, deixa ele subir Pera aí Ele desceu um pouco de retão Deixa ele subir e pegar a altura Não, não tem graça Deixa ele subir e pegar a altura Aí Nossa, eu pensei que ele ia cair Não tem graça Olha lá, pegou a altura de novo Olha lá, galerinha Tá bem alto Preparou, Nicholas? Galerinha, o Nicholas já se preparou Então, vamos lá Pode entrar? Pode Um Dois Pera aí, Nicholas Deixa ele pegar mais a altura Pera aí Deixa ele pegar mais a altura Aí Vai um pouquinho pra frente Faz assim, ó Puf Preparou? Um, dois, três E Soltou Olha lá, galera Soltou, galera Soltou Soltou, galera E olha lá, ó Ó O Nicholas O segredo da coisa vai ser o seguinte Ele caiu no campo de cima, galera Se a gente quisesse lá pegar ele Dá pra ir, certo, Nicholas? Só que o segredo é Vamos deixar lá É Quem pegar é dele Entendeu? Essa é a ideia do vídeo Quem pegar é dele Os meninos que foram Nadar lá Quando ele voltar Eles vão ver o Pipa ali Não vai entender nada O Pipão no chão Certo? Então esse vai ser o vídeo, galera Me deixar ali Infelizmente não vai dar pra gente Ver os meninos pegar Porque a gente não sabe A hora que eles vão voltar ali Mas se eles voltarem E virem pelo campo de cima Eles vão ver o Pipa lá E vão pegar Certo? Tá no campo de baixo É Ali, ó Isso Tá lá em cima Quando eles virem lá por cima Eles vão ver o Pipa E vão conseguir pegar o Pipa Certo? Eu acho que eles não vão vir por lá não Porque ali tem muito mato Acho que eles vão vir por aqui E vai ver, né? É Eles vão ver o Pipa lá De qualquer jeito Acho que eles vão ver Certo? Então é isso aí, galera Galerinha Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal E... Tchau, galerinha Deixamos o Pipa lá, né, Nicão? Ficou de presente pra eles Eles gostaram Tanto na hora que eles viram a gente Que a gente subia aqueles Pipa Eles ficavam todos impressionados Nossa, o tamanho desse Pipa Não sei o que A gente mandou um mandadão Tá lá no campo de cima Tá lá no chão lá A hora que eles chegarem Que eles virem lá Não vão nem acreditar, né? Show de bola Vambora? Vamos Tchau, galerinha Tchau, galerinha